É um forró, mas fruz com leite Música 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 É um forró, mas fruz com leite Música 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 É um forró, mas fruz com leite Música 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 Forró, mas fruz com leite Música Música Com a filha de João, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar Com a filha de João, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar Música 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 Já cheguei no combinado e na portaria deixei avisado Estou no mesmo quarto, daquele jeito o seu agrado Deitado na cama redonda, eu não vejo a hora girar Tic tac Sem parar Vestido, roupão, luz vermelha acesa O copo vazio Pois ela não chega Ela não chega Música É Galegu de Azon Repertório novo Tá me ligando essa hora Pensando que eu tô com saudade Tá se achando bem Toda cheia de maldade É assim que você faz toda vez Me abandona depois que é replay Cansei de esperar por você Mete o pé, bebê Mete o pé Na minha localização E tome amor E tome amor Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor E tome amor E tome amor Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor Faz o sucesso do vaqueiro, menino Tamo chegando Eu do carreira, eu vim pra você, menino Alô, meu amigo, Kleber Guerreira A turma do Santa Ritz Muito mais riz pra você Eu tenho duas paixões E posso confessar Mulher e vaquejada é minha fraqueza Sou muito grato a Deus Por isso existir Mulher e vaquejada Já tomou conta de mim Eu quero as duas Prefiro as duas Derrubo o boi na pista E a do... Ei, 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 som Tá no jeito, tá no jeito Eita, nós estamos ao vivo aqui no Mar da Cleide Chama a rola de um dos teclados Série do Carreira, eu vim pra você Olha o swing Olha o swing Tchê tirirê parará parará Tchê tirirê parará parará Tchê tirirê parará parará Joga no swing quem gosta de balançar É no swing da batera O contrabaixo joga o clima O paredão abriu os prédios, a banda tá preparada e a galera vem pra cima É no swing da batera, o contrabaixo joga o clima O paredão abriu os prédios, a banda tá preparada e a galera vem pra cima Tchê-tchirirê, parará, parará Tchê-tchirirê, parará, parará Tchê-tchirirê, parará, parará Essa é mais uma do Carreiro Saudade do tempo de criança quando eu morava na roça Eu ajudava papai e vovô na lida e não me arrependo No cantar do galo eu me levantava, a labuta no curral logo começava Depois tomava um leite quentinho, aquilo é que é vida Mas mamãe e papai e vovô Achou que eu tinha que ir pra cidade grande, pra estudar e ser doutor Mas o meu coração aqui não se acostumou Oh papai Graças a Deus a pandemia passou Mais uma vez o mês de junho chegou Tô preparando pra dançar um porrozão Vou levantar poeira aqui no meu setão Toma cretão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo de vovô Toma cretão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas do tempo de vovô Saltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João! Saltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João!